Música Sim, eu acho que essa campanha já tinha a tendência de ser mais enfática mesmo, realmente, mas acho que a coisa realmente passou do ponto, principalmente nas ruas, né? Acho que o ataque ao Bolsonaro, a facada que ele levou, foi na verdade um ataque à democracia, né? Isso demonstra que o nosso país ainda precisa evoluir muito no quesito democracia, porque parece que a gente não está acostumado a lidar com isso. Há disputas fortes, com lados bem posicionados, mas acho que isso é uma questão de tempo também. O nosso país, com o tempo, acredita e com o avanço das redes sociais, inclusive, vai conseguir amadurecer nesse debate. Você, enquanto integrador, bem-vente, que eu vi, mas direita, liberal e tal, você acredita que os movimentos de direita falharam em relação ao Nordeste? Sim, acho que os movimentos, eles não conseguiram ainda ser bem-sucedidos no interior do Nordeste. Acho que ainda falta muito nesse quesito, nós precisamos avançar muito, nós precisamos começar a falar a linguagem dessas pessoas mais simples. Acho que os movimentos à direita falharam principalmente nisso, no quesito linguagem. Crescemos falando muito e muito bem para a classe média, mas precisamos chegar na classe C, na classe D, na classe E, porque é ali onde a esquerda ainda tem boa parte dos seus votos e é por estes votos, principalmente, que o PT vai conseguir, provavelmente, chegar no segundo turno. E ainda dá tempo, você acha? Dá tempo para reverter esse quadro? Eu acho que nessas eleições nós tivemos um candidato especialmente que conseguiu falar a linguagem dessas pessoas, não necessariamente pelo campo econômico, mas pelo campo dos costumes, que hoje é Bolsonaro. Ele soube utilizar muito bem as redes sociais, acho que isso fez com que ele conseguisse alcançar esse público. Se isso vai ser suficiente ou não, a gente só vai ver com o resultado das eleições.